Olá meus amados, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 24 de junho e é uma alegria estar aqui seguindo com você na nossa leitura orante da palavra do Senhor. Este projeto tão lindo que nos aproxima cada vez mais da palavra de Deus. Agradeço a tua presença aqui conosco e que nós possamos mais uma vez ouvir atentamente o que Deus tem a nos dizer na sua palavra. Iniciemos hoje com a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos do 13 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus Vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, São Paulo continua falando dos diáconos e ele fala assim. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Aonde? Aqui na Terra? Não. A gente não trabalha na Igreja para buscar prestígio, fama. Aqui na Terra a gente não tem pagamento que faça valer a pena o trabalho da Igreja. Porque você vai lá para passar às vezes nervoso. Você vai dedicar horas da sua vida que você poderia estar dedicando, ganhando dinheiro, fazendo um trabalho, mas você está lá trabalhando para Deus. Então, não é nessa vida que nós seremos recompensados pelo trabalho que a gente faz na Igreja. E você não está lá por mais ninguém a não ser por Jesus Cristo. Não vá trabalhar na Igreja por causa do Padre. Não vá trabalhar na Igreja por causa dos ministros. Não vá trabalhar na Igreja pelas pessoas que estão nela. Porque todos esses que eu falei para você são seres humanos, são falhos, são pecadores e vão te decepcionar. E não é por eles que a gente vai trabalhar na Igreja. A gente vai trabalhar para Jesus. A gente vai por Jesus. A gente vai com Jesus e em Jesus. Ele é o motivo de eu, Patrícia, de você e de cada um de nós irmos trabalhar na Igreja. Quantas e quantas horas eu já dediquei na Igreja. E ainda quero continuar dedicando e vou continuar até o fim da minha vida. Eu sou do Ministério de Música, eu já fui catequista, já fui ministra da Eucaristia. E tudo isso a gente faz por amor à Igreja e por amor a Jesus. Não pelas pessoas que estão lá. Porque muitas vezes vão acontecer conflitos, as ideias não vão bater, vão ter desentendimentos. Mas o importante é que nós continuemos ali, servindo a Jesus Cristo. Porque é por Ele e para Ele que nós ajudamos na Igreja. E é isso que São Paulo nos pede. Então vamos fazer uma oração juntos. Obrigado, Paisinho, por esta palavra em que o Senhor nos orienta. A sempre buscar ajudar ao Senhor na Igreja. Oferecendo nossas misérias, nossos dons, nossa pequenez. Mas com muito amor. Amor a quem? A Jesus Cristo. Ele deve ser o centro da Igreja para nós. O centro da nossa vontade, da nossa busca e o desejo de agradá-lo. Deve acontecer sempre mais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.